Tudo bom? Tudo bem. Seu nome? Renata. Personagem? Eu sou a Arlequina, do jogo do Batman, Arkhan Asylum. Fala um pouco dessa versão dela, assim, como é que ela é nessa versão? Nessa versão, ela se veste como uma enfermeira para cuidar do pudimzinho, quer dizer, Coringa. E ela é a que faz todas as tretas para o Coringa, ou seja, ela faz a parte suja do trabalho. Ela meio que, como eu vou dizer, tortura o Quincy Sharp. Ignora a foto do Marcelo Thais, eu não tinha uma foto decente do Quincy, eu botei Marcelo Thais. Ficou simpático, né? Bom para matar também. Ficou maneiro, ficou legal. Como sempre, insana, problemática com pouca roupa. Bacana, é, pouca roupa, isso é verdade. Bom, falando em roupa, em pouca roupa, me fala um pouquinho da montagem, como é que você fez, o que você usou. Couro. Couro? Couro. É, e o nome do tecido? É, e o nome do tecido? Não sei. Mas ficou bacana. Tudo foi feito por mim, pela minha mãe, meu pai, que ele está plástico, e a pistola para um amigo que fez. Olha, legal, hein? Rafa Paper. Tem um trabalho muito bacana com ela, com feição de artes. Muito bom. É, e alguns outros cosplays. Bom, você já deve saber. Mas ontem, assim, ontem, no Anime Family 17, os vídeos da Sasha, eu gosto de Canvas. Faço também a Cuba Negra, Os Vigadores. Faço A Era Menonosa, Mulher Gato, Batman. Muitos outros. Tem que só mandar todos para a lista, a Dafne do Scooby-Doo, que eu amo, a Dafne. Muitos outros, assim. Contato de internet, Facebook. Facebook. Com barra palminha. É uma questão. Uma joia. Valeu. Obrigado.